E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sessão Limites, eu sou o Bruno Acanadinho, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a elevar o cosmo no seu coração, porque hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar do canal Adult Swim, nós vamos falar de Os Cavaleiros do Zodíaco, porque finalmente tivemos a estreia de Sensei ali no bloco de animes do canal Adult Swim, futuramente, se tudo der certo, bloco Tsunami, ali o bloco de anime. Então galera, como prometido né, eu já tinha feito vídeo aqui no canal sobre isso, tivemos hoje, quando vai estar saindo esse vídeo, já vai ter passado, Os Cavaleiros do Zodíaco, o anime clássico, que passou pela primeira vez aqui no Brasil na Rede Manchete, passou no Cartoon Network e passa atualmente no canal Warnet Channel, no bloco o anime, chega ali o Sensei é clássico no Adult Swim. O anime estreia e substitui, ficou no lugar do anime Yashahime, Princesa Ralph Demon. Então temos agora, ali no canal Adult Swim, passando diariamente, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Naruto clássico e de noite ali continua Death Note. Então o horário ficou dessa seguinte forma, de manhã ali, às 10 da manhã e 10 e 25, 10 e meia da manhã, Cavaleiros do Zodíaco. E de tarde ali, às 16 e 20, 16 e 45, o horário varia do dia, Cavaleiros do Zodíaco. Então fica assim a programação a partir de hoje, quando vai estar saindo esse vídeo, dia 1º de fevereiro. Outra novidade ali do canal Adult Swim é finalmente a estreia do original Teenage Eutanase. Ele já teve ali uma pré-estreia, no mês de janeiro, ali no canal Adult Swim, passou a maratona dele no sábado. E o Chinese Eutanase, ele vai substituir o Primal, ali na programação noturna do canal Adult Swim. Pela programação aqui, pela grade, isso pode mudar, ele vai passar de manhã também. Mas o horário principal dele é ali de noite, no horário que era do Primal, antes do Death Note, né. Essas aqui são as estreias de fevereiro. A gente tem ainda confirmado para estrear esse mês o original do Adult Swim, Clone High, Projeto Clonagem, a nova série animada. Não é o original, que passou aqui no Brasil, no Cartoon Network, no bloco Adult Swim. E lá fora, acho que passou no canal MTV, nos Estados Unidos. Vai ser o novo Clone High, que está disponível na HBO Max. Inclusive, estreia agora a segunda temporada dele. Deve chegar futuramente aí no Adult Swim. E estreia também o Ninja Kamui. A estreia ali que também vai chegar em fevereiro. A gente fez vídeo aqui no canal sobre ele e também sobre o Projeto Clonagem, né. Então essas são aí as estreias. Pelo menos, acho que para esse mês de fevereiro, a gente tem isso daí. A gente tem que esperar aí as novidades de março. Mas sobre as estreias em si, né. Sobre o Cavaleiro Zodíaco. É um pouco redundante, eu vou falar para vocês, porque ele está passando atualmente na Warner Channel. Ali no bloco anime. Então agora é o dobro da redundância, né. Porque está passando Dragon Ball Z e Cavaleiro Zodíaco na Warner. E Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball Z no Adult Swim. Então, repetindo, né. Os mesmos animes passando em dois canais diferentes, ambos aí da Warner. Então poderiam ter trazido outro anime, de preferência um anime novo, um anime moderno. Não um que já passou tantas vezes, né. Já passou na Rede Manchete, já passou no Katu Night York, já passou na Band, já passou aí na própria Warner. Está acabando ali a saga das Doze Casas do Santuário. Mas enfim, vai chegar, né. É um clássico, independente de qualquer coisa. Então, pelo menos é uma mudança, de certa forma, né. Enfim, vamos ver como é que vai proceder. Então, Cavaleiro Zodíaco chegando ali no Adult Swim. Vai passar dois a três episódios por dia. Isso é bom. Aí vai se cumprindo mais rápido. Corre mais rápido ali do que é na Warner. A série que tem muitos episódios. E o Tinez de Eltanasia, eu confesso que eu acho uma pena ele entrar no lugar do Primal. Que eu acho o Primal uma série animada muito boa. Muito boa mesmo. Tirar ele ali do canal perde, né. Em qualidade, o canal em si. Eu assisti ali a pré-estreia do Tinez de Eltanasia. Achei ok. Achei ali uma ou outra piada interessante e tal. Mas não achei nossa. Pelo menos na minha primeira impressão foi essa, né. Acho o Primal bem melhor. Mas o Primal, ele cumpriu o caminho dele. Passou as duas temporadas completas. Tem uma terceira temporada aí em produção do Primal. Mas as duas temporadas que existem passaram na TV. Então isso é legal. É a série que passou completa. Fecha direitinho ali. Se não tivesse uma terceira temporada, a história estaria bem compada. Mas é isso. Mas, como eu falei ali do Cavaleiros, é uma mudança, né. É uma coisa nova. No caso do Tinez de Eltanasia, realmente ele é inédito. Ele passou apenas naquela pré-estreia na Do Tsing. E agora ele vai passar de vez. Então, é uma novidade. É um desenho inédito na TV. Então, eu acho positivo por esse lado. Vamos estar acompanhando aí as notícias do Adult Tsing durante esse ano, 2024. Tem ali algumas especulações, alguns rumores de estreias para o canal ali. A gente fez vídeo anteriormente. Nada confirmado por enquanto. Eu vou estar de olho ali nas fontes e tal. Nesse dia de programação. Para ver como se desenrola. Ainda tem coisas para melhorar ali no canal do Adult Tsing, né. A gente comentou anteriormente ali que estava passando o episódio em inglês sem legenda do Smiling Friends. Eles consertaram. E olha, esse episódio está passando dublar no IPT-BR. O Dragon Ball Z continua passando ali o episódio em espanhol. Ainda não ajeitaram. Já estão ali na segunda reprise e tal. Aproveitando, né. Tem aí confirmado para o mês de fevereiro. A saga do Garlick Jr. No Dragon Ball Z. Então vão passar a saga filler, né. Que é uma pena. Que ninguém merece filler. Eu espero. Mas eu acho que nem adianta criar essa esperança. Eu espero que depois que passem a saga do Garlick Jr. Já entrem na saga do Cell. Dos androides. Mas eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer outra reprise. Eles vão ganhando tempo. E até o verdadeiro tsunami vir ali para o canal Adult Tsing. Que é uma pena, né. Estão enrolando os telespectadores. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né. Em resumo. Cavaleiros do Zodíaco estreia finalmente ali no canal Adult Tsing. E o anime Yashahime se despede ali da programação, galera. Também estreia chinês de eutanásia ali no canal para passar diariamente. Mas é isso, galera. Deixa nos comentários um milhão de vocês sobre isso. O que vocês acharam aí dessas estreias de fevereiro? Fevereiro. Vai melhorar o canal Adult Tsing? Ou vai ficar na mesma? Ou piorou? Vocês preferiam do jeito que estava antes? E quais animes e séries animadas ali, originais, vocês gostariam que chegassem no canal Adult Tsing? Nesse ano. Agora. 2024. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Mas é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiador do nosso canal. Então, botão de Seja Membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Cavaleiros do Zodíaco, Sensei, Anime, Canal Adult Tsing, Warner Channel, Bloco Anime, Yashahime, Chinese Eutanásia e muito mais do que o nosso canal Nerds e Limites. É isso aí. Falou, galera. E até mais. Tchau, 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 tchau.